Colocação dos quinos aí galera, dos dentes novos, ó, a escavadeirinha vai, vai sorrir bastante, vai comer muita terra, ó E aí você não para, filho, é de segunda a segunda se deixar, fazer o que? Meu sonho é trabalhar mais dia de sábado, só de segunda a sexta, vou fazer o que aí, ó Ó os dentes velhos, aí ó, as unhas velhas Essa daqui é unha reforçada galera, essa aqui da PC200, tá? Ela cabe na, ela cabe na Sunny tranquilo, ó, valeu? Marca essa daí, ó, se vocês quiserem saber, né, perguntarem, marca essa aí, ó, unha nova H-B-A-D-205-70-19-570-RCF Valeu galera? Unhas novas, reforçada, pra gente poder trabalhar tranquilo Poder dar aquela moral, dar o likezão aí, vai ser de grande ajuda Me sigam nas redes sociais, Instagram, Youtube, Kawaii, TikTok, valeu? Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tchau 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 Tchau